Música Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros Eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Meus queridos, muito obrigado aí pelos novos inscritos Galerinha que tá chegando aí, seja bem-vindo ao nosso canal Por que eu falo nosso? Porque é uma comunidade a qual todo mundo assiste, né? Então é nosso, né? Se só eu assistisse, eu ia falar que era só meu Mas tem uma galera aí que assiste, então bem-vindo ao nosso canal A nossa comunidade, né? A qual a gente faz vídeo A qual eu faço vídeo e vocês assistem Né, meus queridos? Galera, tá bombando, graças a Deus o vídeo aí Eu percebi que vocês gostaram bastante do novo quadro do canal Que é a minha coleção A qual você pode participar Pô, Leandro, eu não tô sabendo Se liga aí, ô mané Assiste os vídeos anteriores que você vai entender Já estamos com 1.400 Quase 1.450 Não, nossa, tô viajando Já passou isso aí Estamos com quase 1.550 Né? Tamo chegando ali aos 10 mil, hein, galera? Sorteio e daqui a pouco sai aí Da miniatura 1x24 GTR, né? A miniatura temática aí com o nome do canal Dois velozes e furiosos Nissanzão azul bonitão Quem não tá sabendo também do sorteio Vá lá na playlist Que tá o vídeo lá Eu acho que eu não lembro direito o título Mas eu acho que tá escrito em uma miniatura Essa miniatura pode ser um de vocês Alguma coisa assim Ela tá tampada, né? A thumb, a capa dela ali A foto de entrada tá tampada Mas tá lá na playlist esse vídeo Assiste lá se quiser participar Curta a nossa página lá no Instagram E aguarda aí Porque tá chegando Tá chegando É demorando, demorando Mas tá indo Tá desenvolvendo aí É isso aí, meus queridos Temos um vídeo bastante bacana O qual nós vamos estar mostrando hoje Vocês já viram aí no título Celtinha Da GM Da escala 1x43 Muito bacana essa miniatura Muito bacana essa miniatura Nós vamos estar vendo ela, né? Vamos nós todos acompanhar aí Os detalhes dessa bela miniatura Você que é novo no canal Faça um tour É um canal que mostra miniaturas Fala, né? Mostra miniaturas e carros Então Tem bastante vídeos de encontro de carros aí Tem uma que é um pouquinho grande Talvez por isso que a galera não assiste Mas vale muito a pena Que é do campo de Marte Que nós fomos Meu Cada carro assim Raro, legal de ver Se você tá tranquilo aí Ou tá no período de férias Ou tá, né? Meu Ou chega a noite de trabalho Meu Vale a pena assistir esse vídeo Muito bacana Tem bastante vídeos legais aí Faça um tour Vocês vão gostar Tem bastante conteúdo legal aí no canal Tá bom, meus queridos? Vamos para esse vídeo Espero que vocês curtem E essa semana vai ter mais vídeo do quadro novo do canal aí Mais colecionadores mostrando as miniaturas Legal pra caramba Se você quiser participar Me envia o vídeo Estou explicando os vídeos anteriores Vai lá, assista Assista Pra você tá Para aí Se quiser mostrar sua miniatura aqui no nosso canal Vai ser muito bem-vindo Tem já uns vídeos bacanas aí Eu acho que essa semana, galera Acho que vai ter uns três vídeos aí Essa semana, hein? Porque eu vou estar indo pro encontro de carros também Tá mostrando umas carangas lá Diferenciada Então provavelmente eu solto uns três vídeos essa semana Em vez de ser só dois Vai ser três Então fique ligado aí Ativa o sininho Eu sei que às vezes o YouTube dá uma demorada aí A galera tem reclamado Ô YouTube, ajuda nós YouTube Por favor YouTube, ajuda nós A galera tem reclamado aí Que não tem recebido as notificações Ou tem chegado atrasada Então ajuda nós aí Por favor Manda pra galera aí Pra elas estarem a par aí dos vídeos Mas galera, fica esperto E eu não posso nem falar que dia que vai ser Porque Como é intercalado, né? Mas provavelmente vai ter três vídeos A partir dessa semana aí, tá? Tem uns três vídeos no canal Tá bom, galera? Fica com o vídeo Tchau, tchau Fui! 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 Meus queridos Este cenário aqui que vocês estão vendo É um Que eu tô pensando Deixa eu regular aqui A intensidade Acho que tá bom Eu tô pensando Em colocar ele na parede Acrescentar algumas miniaturas E ficar como estacionamento Mas eu vou ter que fazer Algumas mudanças aí Pra conseguir Colocar ele na parede Eu não sei Tô pensando Eu vou ver Eu até acertei Quando eu mostrei a minha coleção Ou eu não sei Se eu deixo ele como estúdio também Sei lá pra vocês O que vocês acham? Bom, eu não sei Tô pensando Vamos ver este Celta A escala dele é 1x43 É um Celta super Quem lembra desse Celta? Saiu pouco deles, hein? 1.4 de 2006 Só tinha 1.4 Olha, acho que é raro, viu? Tem poucos aí que saiu É o mais completinho que tinha da época, né? A linha do Celta E bora lá Ver os detalhes Dessa miniatura Junto com vocês Olha que legal, galera Parte traseira Do nosso Celta Deixa eu colocar um LED aqui Olha a placa, que bacana, galera Do Rio de Janeiro Olha que legal Essas plaquinhas Por mais alguns anos Vai começar a vir igual a placa amarela, né? Vai ser extinta Vai ser rara Achar em algum carro aí Acabamento que legal aqui, né? Do friso Bem bacana Ele tem Olha lá O limpador traseiro Cai não, rapaz Olha que legal A luzinha aqui Vocês estão vendo Vermelha Como se fosse o Blacklight, né? Anteninha Bacana As rodinhas bem feitinhas, né? Perfurada Legal Escape Aqui A parte Chegou Essa outra super Escalão puro 43 Até que é bem Simplesinho Aqui, né? A parte de baixo Escape Aqui foi bem Mal feitinho Só pegar um Um plástico Puxado Aqui, né? Mas aí Quem olha de assim Ficou até Legal Simulo da GM Todos os detalhes Bem Feitinho Quatro portas A frente Bacana Bacana, né? Tá com Pózinho O limpador Do para-brisa Olha lá Os retrovisores Que legal Freezer aqui Na porta Era bem completinho Esse altinho Né, galera? Vamos ver se dá pra ver Por dentro Olha lá Olha o encosto De cabeça Para os quatro ocupantes Bem bacana, né? Aqui é bem Feitinho Na medida do possível É bem Fielzinho A cópia original Aqui é o Marcador Do tanque De combustível Olha que legal É isso aí Moçada Aqui está O nosso Celta Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Desabraço Ficou com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau Fui Tchau Tchau